O sindicalismo é um movimento social de associação de trabalhadores assalariados em sindicatos visando a proteção dos seus interesses e muitos acreditam que é também uma doutrina política segundo a qual os trabalhadores agrupados em sindicatos devem ter um papel ativo na condução da sociedade. No programa de hoje, TV Câmara Entrevista, vamos falar e conhecer um pouco mais das atribuições e o trabalho dos sindicatos. Aqui no estúdio eu recebo com muito prazer o presidente do sindicato dos trabalhadores do SAI Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o Décio Moreira Neto e também a Sônia Evarista da Silva, que é presidente do sindicato dos trabalhadores públicos municipais. Décio, seja muito bem-vindo ao programa, obrigado pela sua presença. A gente que agradece a presença, é uma boa oportunidade para a gente estar conversando um pouco sobre esse tema tão importante, principalmente na atual conjuntura do nosso país. A Sônia também seja muito bem-vinda aqui ao programa TV Câmara Entrevista. Obrigada pela oportunidade. Bom, já começo aqui perguntando, Décio, como surgiu a questão do sindicato? Porque muita gente tem essa dúvida, onde surgiu, como surgiu e por que surgiu? O sindicalismo surgiu de uma forma mais efetiva na Europa com o avanço da industrialização. A partir do momento que surgiram novas tecnologias e as empresas começaram a contratar trabalhadores para que pudessem alavancar a produção dessas empresas, aí começa a surgir a relação capital-trabalho, principalmente na Europa, até chegar aqui no nosso país, no início do século XX, nas primeiras décadas, sob a influência principalmente dos anarquistas, dos socialistas e dos comunistas. Agora, Sônia, depois que surgiu esse movimento na Europa, chegou no Brasil um pouco depois, como é que foi essa chegada no Brasil, esse grupo, como é que foi essa organização do sindicato no Brasil? Então, essa organização deu-se devido a, vamos dizer assim, que funcionava até como um trabalho escravo. As pessoas trabalhavam 12 horas, muito mais que isso, 16, 18 horas, por um salário muito baixo. Então, as pessoas, a família era um conceito assim de criar filhos para colocar para trabalhar, né? Porque tinha que se, as famílias eram enormes, em história mesmo a gente estudou isso, né? As famílias eram enormes, com muitos filhos, porque já tinha aquele conceito de já se colocar para trabalhar, né? Para poder ajudar no sustento da casa. Então, precisou mesmo ter uma reforma até na mente das pessoas até, para que houvesse um movimento e buscasse os direitos ali dos trabalhadores, porque senão, e o que a gente pode ver também é que a gente está voltando aos dias antigos. Agora, eu pergunto para você, Décio. Eu imagino que quando surgiu o movimento sindical no Brasil, né? Eu imagino que já, foi no século XIX ainda? É, final do século XIX e início do século XX, as primeiras décadas do século XX, 1910, 1920, né? Ela veio junto com aquele processo onde o Brasil começava a se industrializar, né? Porque a industrialização aqui chegou bem depois do que no primeiro mundo, na Europa, né? E aí, ali, já começava a deixar de ser um país, sei lá, 90% rural, né? Já começava esse processo, né? Do trabalhador vender a sua força de trabalho, né? Para as indústrias que estavam chegando aqui no país e implantando, né? Então, a partir do momento, né? Que começa a nascer uma relação capital-trabalho, né? Daí já começa também ter início a política sindical, né? E que no primeiro momento aqui no Brasil, veio acompanhada de uma grande influência, como eu já disse, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, dos anarquistas italianos, daqueles imigrantes que já tinham uma certa experiência nesse sentido, que migraram aqui para o Brasil, trouxeram essa bagagem e também, a partir do momento que começaram a trabalhar nas empresas que começaram a se implantar no nosso país, já vieram, de certa forma, politizados, né? A ponto de já começar a lutarem por os seus direitos, né? Não só de salário, como de condições de trabalho, porque as condições no início eram péssimas, como bem colocou a Sônia aqui, né? Tinha uma oferta de mão de obra muito grande, porque as famílias eram grandes, tudo. E aí, já o processo industrial já começou, já, explorando a família do trabalhador, né? Não só aquele trabalhador que estava dentro das primeiras fábricas, né? Mesmo porque até hoje, se a gente for fazer uma pesquisa, nós temos muitas fábricas que, além de empregar o trabalhador ali com carteira assinada, formalizado, esse trabalhador, às vezes, leva muitas tarefas que fazem parte da grade de produção da indústria para fazer esse trabalho em casa, junto com seus filhos, com a mulher, né? Um exemplo disso é a indústria calçadista. Muitas vezes, o trabalhador está lá na fábrica, né? Produzindo e eleva ainda... A empresa até fornece algumas coisas para que ele faça esse trabalho em casa junto com a própria mina, né? Algum material, ferramenta, para que ele dê continuidade nesse processo formal de produção dentro da fábrica, em sua residência também. E aí, todo mundo entra para ajudar na produção e aumentar o lucro dos empresários, né? Daí entra a criança, entra a mulher desse trabalhador, né? Isso tem até hoje. Agora, se hoje ainda existe, imagine no começo do processo de industrialização desse país. É isso que eu pergunto a você, porque, sim, no início do processo de industrialização do país, a mente dos senhorios, daqueles que tinham os empresários da época até então, não seria uma mente que ainda estava muito apegada ao regime escravocrata, por exemplo? Como é que foi essa transição e como é que vocês acompanham isso? Se existe uma herança na parte empresarial dos senhorios, que até então eram donos de máquinas, de ferramentas, e também se sentiam donos de pessoas, porque até então eram no regime escravocrata, né? Então, a partir do momento que chegou a parte da industrialização, a partir do momento também que surgiu a questão de sair do regime escravocrata, com a imigração, por exemplo, como nasceu na Europa, que já não tinha mais esse regime, por exemplo, e aqueles que estavam aqui... Inclusive, o Brasil foi o último país do mundo... Foi o último país do mundo. ...a abolir a escravatura, né? Como é que foi esse processo e como é que vocês analisam o impacto desse pensamento e do regime escravocrata que o Brasil viveu no impacto até hoje em dia, realmente, dessa relação trabalho e empresa? Eu acredito que a classe empresarial e mesmo aqueles que eram donos de terra, como aqui na nossa região, os senhores do café, São Paulo, Minas, e que tenham, por ventura, também, se voltado para o ramo empresarial, eles, com certeza, se aproveitaram, sim, da condição anterior desses escravos que foram libertados, entre aspas. Porque é aquela coisa, na condição de escravos, eles não tinham direito a nada, a barbárie humana, nada pior do que isso. Então, com certeza, no início desse processo de industrialização, aproveitando-se dessa mão de obra escrava, que sem nenhum preparo, inclusive até para trabalhar como operário nas empresas que estavam surgindo, houve, sim, um aproveitamento político no sentido de que, ah, se vocês não tinham nada e agora vão ter aí, ganhar alguma coisa para produzir para mim, como se diz, vocês têm que se dar por satisfeitos, porque agora vocês estão ganhando. Nada e muito pouco, muito pouco é bem melhor que o nada. Exatamente, aproveitando-se até daquela condição anterior, onde o escravo não tinha direito a nada. Então, houve, sim, um aproveitamento por parte dos empresários que surgiam no país, no sentido de aumentar os seus lucros, concentrar a renda, aproveitando essa mão de obra barata e essa demanda grande, porque eram muitos escravos. Então, não que a maioria tenha ido para trabalhar como operário nas empresas, pelo contrário, muitos até nem conseguiam empregos, porque também tinham que concorrer com os imigrantes vindos da Europa. Mas, com certeza, dentro dessa elite empresarial, havia ainda a influência dessa política escravocrata que permaneceu por muitos anos no país naquela época. Agora, Sônia, como é que você avalia, por exemplo, nesse regime que nós vivemos, essa influência do regime escravocrata no Brasil, até nos dias de hoje? A gente viu que já se passou vários anos, desde então. Como é que você avalia essa relação hoje, por parte também do empresariado, e essa relação que existe entre trabalhador e patrão? Olha, nós tivemos várias mudanças, mas todas essas mudanças que nós tivemos foi a custo de vidas. Vidas foram tiradas para que houvesse uma conquista. Eu acredito até que... Eu não posso dizer assim que nós avançamos muito, porque a mente das pessoas... Mudar o conceito humano é muito difícil. Mudar o conceito de uma pessoa é muito difícil. Nós podemos perceber aí que nós temos uma grande onda de racismo, não somente da pele, mas de religião, de cor, e isso é visível, principalmente nas redes sociais. Então, nós não temos um avanço muito grande a respeito disso. E, ao contrário, todas as conquistas que nós tivemos ao longo desses anos, a custa de pessoas que deram a sua vida para que nós tivemos esses direitos conquistados hoje em dia, estão aí à mercê de pessoas que querem tirar. Então, assim, nós vivemos num país capitalista que está querendo voltar à época da escravidão, a mão de obra barata, com pessoas trabalhando até a morte, vamos dizer assim, porque o custo-benefício disso é investir para que as pessoas, os empresários tenham. É interessante, né, Sônia, que é a classe empresarial, dona dos meios de produção, o pessoal que representa o grande capital financeiro, o agronegócio, esse pessoal todo, eles têm muito claro que no imaginário da grande parcela de trabalhadores, que em sua maioria nem sindicalizado é, não tem carteira assinada, eles sabem que no imaginário desses trabalhadores prevalece ainda aquela cultura dessa classe que domina. Então, esse trabalhador despolitizado, que não tem carteira assinada, que é a maioria no nosso país, ele ainda acha que só trabalhando e cumprindo essa legislação, entre aspas, que está aí, que amanhã ou depois ele pode ter uma ascensão social. Então, essa cultura é fruto da despolitização proposital dessa classe que é dona dos meios de produção, dos próprios prédios, das fábricas, das ferramentas. Então, esse pessoal sabe explorar isso muito bem. Essa cultura ainda, fruto da despolitização do trabalhador brasileiro. Então, por isso que a gente fala que o desafio do sindicalismo hoje é atingir a consciência política desses trabalhadores, aqueles trabalhadores que não participaram das manifestações, por exemplo, do ano passado, a favor ou contra o impeachment de Dilma. Porque nós tínhamos do lado uma elite ligada aos bairros nobres lá da cidade de São Paulo, uma classe média alta que defendia o impeachment e, do outro lado, alguns trabalhadores ligados às instituições, como a CUT, trabalhadores que trabalhavam em administrações do PT, ou seja, estava polarizado de tal forma entre pequenos segmentos da sociedade. A massa de trabalhadores mesmo não estava nas manifestações, principalmente do segundo semestre do ano passado. Então, essa massa é que é despolitizada e que é o desafio do movimento sindical de hoje agir no sentido de conscientizá-los politicamente para fortalecer a luta de classe, pelo menos na nossa visão. Porque não dá para negar que a nossa sociedade é formada por classes. Isso é científico, é ciência social. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, nosso tema de hoje é sindicalismo. Estamos recebendo aqui no estúdio Deste Moreira Neto, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do SAI e também a Sônia Evarista da Silva, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais. Agora, falando um pouquinho, daqui a pouco a gente vai entrar nesse campo mais político, já que a gente está tocando no assunto, mas eu queria perguntar a vocês, só para a gente continuar essa cronologia da história do sindicalismo também no Brasil. Quando é e qual foi o grande passo para que as leis realmente fizessem parte do sindicalismo, abrangesse a questão de entender o movimento sindical, de abranger o movimento sindical e também dar mais suporte para que o movimento sindical pudesse realmente atuar numa frente mais, digamos, com mais força perante as empresas e as indústrias. O grande avanço na legislação trabalhista visando proteger um pouco o trabalhador, tanto nas questões de salariais como de trabalho, veio com Getúlio Vargas. Não que ele fosse bonzinho, quisesse priorizar os trabalhadores. A gente sabe muito bem que Getúlio tinha um projeto populista e em determinados momentos até se posicionava como um ditador. Tivemos aí o Estado Novo de 30 a 45, no século passado, mas não deixou de ser um avanço em termos de concessão de benefícios embasados em lei para a classe trabalhadora. foi um avanço, sim. E é triste ver que hoje em dia, até aquilo que foi concedido lá na época de Getúlio Vargas, agora, nos tempos atuais, nós estamos ameaçados de perder. Está aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ameaçando todos aqueles direitos. Então, o que a gente vê hoje é aquele falso discurso de setores conservadores ligado ao grande capital nacional e internacional, dizendo que a economia, para ser alavancada, para retomar o crescimento econômico, tem que ter reforma trabalhista. É interessante, se lá atrás, na década de 40, quando as empresas estavam se implantando ainda, crescendo o movimento industrial no país, quer dizer, com todos esses benefícios da época de Getúlio, foi possível a coisa chegar no ponto que chegou agora, crescer, a ponto de hoje existir no mundo as grandes corporações. Agora, hoje, que o capital está mais concentrado, cada vez mais, na mão de poucos, vem dizer que, para a economia ser reativada, precisa retirar direitos. Na verdade, a gente sabe que não é isso. Isso aí, torna a dizer, é científico, porque o capitalismo é um regime cíclico. A partir do momento que ele atinge o ápice e a concorrência se alavanca muito, fica muito grande, você começa a ter uma superprodução de mercadorias. Então, daí, para você retomar isso, você tem que começar a mexer no formato trabalhista. Então, arrochar salário, fazer reformas, tirar direitos dos trabalhadores para que sobre uma renda maior da produção para começar um novo ciclo de exploração. Existe até uma projeção que, com a aprovação da reforma da Previdência, vai ter um aumento significativo na Bolsa. Pessoas, trabalhadores, não aplicam em Bolsa de Valores. Quem aplica são os empresários, capitalistas. Então, a intenção mesmo é essas pessoas serem beneficiadas. Trabalhador, não. Muito bem. Você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é sindicalismo. Estamos recebendo aqui dois presidentes de sindicatos dos trabalhadores aqui da nossa região. Vamos continuar aqui o nosso assunto. Vamos fazer agora uma pequena pausa para o intervalo e a gente volta já. Continue com a gente.